Vanessa Mello, 26 anos contra 27 da Glória Bravo, que é um pouquinho mais baixa, 1,60m contra 1,64m, todas na categoria 52kg, buscando vaga na final. Apresentação das X-Girls, Vanessa Sérvia, Alessandra Batista e Raíssa Fernandes. Partiu o combate, primeira luta do card principal do XFC no Brasil, na sua terceira edição. De bermuda branca, Glória Bravo do Chile, que já começa dando uma dívida na esquerda, em cima da brasileira. Se esquiva bem a Vanessa, mas entra à esquerda, o jab direto, a sequência da chilena, chute na altura da costela, a brasileira vai tentando responder a altura. Começa um pouco mais agressiva a Glória. Chute baixo, entrou ali à direita da Vanessa, em cima da Glória. Os golpes ainda não são tão fortes nesse início de combate. Entrou de novo a sequência, o overhand da Glória é poderoso, hein? Mais uma vez entrou na trocação franca brasileira e vai, vem a Vanessa batendo também. É importante. As duas agora vão pro clínico do Muay Thai, vamos ver quem pega primeiro. Leva pra grade a Vanessa, que agora fica numa posição de um pouco mais de pressão nesse início de luta que começa um pouco mais intenso. Não é isso, Naval? É, a Vanessa, ela me chama um pouco a atenção, porque ela golpeia, quando ela vai, ela acaba se expondo um pouco. Ela vai com os braços muito abertos, enquanto a chilena, ela vai com os golpes mais em linha, ela vai com os golpes mais retos. Então a Vanessa tem que tomar um pouco de cuidado, porque a chilena, ela tem a mão boa e pode ser perigoso pra ela. Uma das grandes inovações da transmissão da Rede TV, a visão do árbitro como se você estivesse dentro do eslágono. Mais uma vez fica presa ali na grade, agora é a Glória que tá ali numa situação um pouco mais pressionada. Passando o braço por baixo na esgrima, a Glória... A Vanessa precisa ganhar a esgrima, ela precisa colocar o braço direito dela por baixo pra conseguir inverter a posição e trazer a chilena pra grade. Assim ela vai ficar tomando o joelhado, olha lá. É uma posição ruim pra brasileira. Ou solta, separa, ou faz isso daí, olha lá. Ganha a esgrima, braço por braço, e aí sim trabalha a grade, olha lá. Voltou pra grade porque tá sem a esgrima. Exatamente, tá sem apoio, né? Tá sem apoio. Voltam três minutos pro final do primeiro round, é o começo dos trabalhos desse XFC número 3 aqui no Brasil. Vale vaga pra grande decisão. Quem vencer enfrenta a Vanessa Guimarães. A Marecinha, na grande final da categoria peso palha até 52 quilos. Você, claro, curtindo as emoções do XFC e compartilhando nas redes sociais a hashtag XFC na RedeTV. Tá aí a visão do árbitro, do Tom Munhoz, dentro do hexágono. Começa bastante travada a luta nesse momento. A Vanessa conseguiu virar em cima da Glória, colocando a chilena na grade. E passando o braço ali por baixo pra tentar o apoio. Mas é resistente a menina, hein? Continua ali as duas disputando espaço, disputando posição. Galera quer ver um pouco mais de combatividade. O Tom Munhoz tá ali de lado só observando. Já avisou, vou parar. Se precisar, eu vou parar. Dobrando o corpo ali a Glória Bravo pra tentar sair da pressão. Conseguiu girar de novo. Uma luta basicamente de grade nesse momento. O Tom Munhoz faz muito bem. Muito bem, muito bem. Separa as duas. Tava do elo de comadre. É, pois é. E aí já começa o chute estralando na coxa da Vanessa. Mais uma vez. E no chute a resposta é o direto da Vanessa Melo. As duas de novo procuram o clinch. Mais uma vez elas vêm pra grade. Tente cuidado com o braço ali e o córner da Vanessa Melo. Veja de novo aí a visão do Tom Munhoz como se você estivesse do lado das meninas. Dentro do hexágono do XFC. Um minuto e trinta e seis pra terminar o primeiro round. Ajoelhada entrou na costela ali da Glória. Tomar cuidado ali com o pescoço. Mas ainda não conseguiu encaixar. Tá bem preso ali. Pelo jeito encaixou, hein, ô Naval. Só tem que ver a posição pra uma possível guilhotina. Mas tá encaixado o braço ali. Tá um pouco perigoso, sim. Mas eu não acredito que ela... Pra pegar essa posição ela teria que puxar pra meia guarda ou pra guarda fechada. Eu, no lugar dela, não arriscaria ainda essa posição. Olha lá. Não tá bem encaixada, exatamente. Um pouco cedo. As duas vão se enroscando ali na grade do hexágono. Vamos entrar no minuto final do primeiro round. As duas vão trocando de posição a todo momento. Tominhão fica ali de perto só observando. Combate tenso nesse início de primeiro round. Vale vaga na decisão. Ninguém quer errar. Essa é que é a verdade. Vou separar de novo, hein. A Vanessa fica ali trabalhando. Tominhão já avisa ali. Vou separar de novo. Você vê no detalhe o trabalho nos joelhos da Glória Bravo. Vamos chegar na marca de trinta segundos. Já já você vai ver o estalo das madeiras anunciando dez segundos pro final do primeiro round. A Vanessa olha pro seu corner. Busca orientação. Continua batendo ali agora. Valvo pra tentar tirar o braço ali. Porque tá completamente amarrada. A chilena vai pro chão. Conseguiu se virar. Conseguiu se virar pra evitar a montada. Continua em cima a brasileira. Não tem espaço pra bater. Dez segundos pra terminar. A galera vem junto com Vanessa Melo. Tenta procurar o espaço. Termina o primeiro round na Rede TV. A casa do MMA. Dez a nove. Vai. Dez a nove pra Vanessa. Vamos ver como será o segundo round. A Vanessa espera com as mãos na cintura. Pra lá. Partiu o segundo round. Brasil e Chile. No exáguro do XFC. Já entrou a esquerda ali. De novo na resposta na direita. Tentou o chute alto. Pegou, hein? Pegou. Usando o Muay Thai a Vanessa Melo. Se defende a Glória. Tentou o chute baixo. E a esquerda. Chute baixo e a esquerda. A Vanessa vai respondendo. Um cara de brava. De marrenta a Vanessa. De sabão da serra para o mundo. Entra a sequência de cruzados do voto da Glória. Olha aí. Olha a Glória sentindo o drama. Sentindo o drama chilena. Na visão do Tomunhoz. Os melhores detalhes. Os maiores detalhes do confronto. A galera vem junto com a Vanessa Melo. Que sentiu a confiança. Sentiu a energia da galera. E vem junto para cima. Que sequência, Navarro. Conseguiu uma boa sequência. É a brasileira. Ela trabalhou os golpes em linhas. Olha lá. E está sangrando. Olha lá. Escorreu o nariz. Agora da chilena. Um ótimo momento da brasileira. Tem que tomar... Ela tem que esgrimar. Ela tem que trabalhar esse braço. Soltar esse braço. Os dois braços. E conseguiu ganhar isso daí agora. Olha lá. O braço esquerdo. Esgrima o esquerdo. E esgrima o direito agora. Senão a adversária dela volta para a grade. Eu vou separar esse clinch aí. Não está acontecendo nada. Olha aí. Ó, Tomunhoz. Toma. Não está acontecendo nada, rapaz. Vou separar todo mundo aí. E ele está vendo bem. Veja aí de pertinho. Na visão do árbitro. Os detalhes do confronto. E as duas procuram um pouco isso. Mas nesse momento a Glória procurou um pouco mais ali. Até para ganhar um pouco de tempo. Para pegar ar de novo, né? Depois da saraivada que ela levou. As duas estão separadas. Está sangrando o nariz da Glória Bravo. Vanessa Mara numa condição muito interessante no combate. 3 minutos e 10 para o final do segundo assalto. Outra esquerda dura que entra. Resposta no cruzado. Entra o chute alto. Outra vez agora o direto da Glória em cima da Vanessa. As duas de novo se abraçam. Vão para o clinch e vão para a grade. A Vanessa está procurando aquele lado da Glória que está sangrando. As duas saem do corner. Vem aqui pertinho da gente. Na briga. Por uma melhor posição. Para ver quem é que consegue levar a melhor desse segundo round. Não pode ser na marra. Tem que ser um jeito. E gira muito bem, né? Um magro e saboado agora, a Brama. Saiu. Agora montou, hein? Conseguiu montar a Vanessa. Saiu montar a Vanessa de frente. Vamos ver se agora ela consegue matar os braços da chilena para tentar o Brandon Pound. Vamos observar com toda a atenção. Menos de dois minutos para o final do segundo round. Vale vaga na grande decisão. GP peso palha. Até 52 quilos. Vale uma oportunidade para lutar nos Estados Unidos. Saiu. Saiu bem a Glória. Saiu bem. Já toma pancada para cima da Vanessa. Já toma sequência de cruzados ali. Chute na altura da coxa outra vez. Vanessa só acompanha. Tenta atirar. As duas tentam de novo a trocação. A Vanessa procura levar para a grade. Joelhada na altura da costela. E as duas mais uma vez vão se amarrando ali na grade. Agora a Vanessa está numa situação pior ali, mas está com a base aberta. Vai tentar procurar a queda de novo. Ela vai trançando a perna ali. Joelhada de novo em cima da Glória. Que protege com a sua outra perna. A perna de apoio está bem aberta. Escapou da queda outra vez a chilena. Um minuto para terminar o segundo round. Vai dando uma série de paulistinhas ali. Só ajoelhada na coxa da Vanessa. É muito dura a brasileira. Outra vez. Agora na perna esquerda. A briga está muito boa ali, mas está muito equilibrada, Tom. Dá um jeito nisso aí, Tom Munhoz. As duas estão trabalhando. Ele ainda não pode intervir. Tom sobe e zerra. Fica ali pertinho, ó. Olha só a expressão da Glória brava. Está começando a se desgastar fisicamente também. Vai para se esquivar de qualquer maneira. Vai procurando a queda outra vez a Valência. Passou a perna, mas não tem espaço para projetar o quadril em cima da adversária. Não é, Navarro? Agora vamos aí, ó. Dez segundos para o final. E praticamente uma cópia do primeiro round. O segundo round bem parecido. Olha lá. Dez segundos. Vamos para os dez segundos finais. Daqui a pouquinho vai soar a buzina. As duas continuam amarradas. Termina o segundo round.